Essa é a prova de recuperação final. Quem não passa nela, repetirá de ano. Realmente essa prova é muito importante. Mas mal sabe o professor, que ontem à noite eu invadi a escola, peguei o gabarito e mandei tatuar as respostas no meu braço. Agora será impossível errar. Ah, e mais uma coisa. Por motivo de segurança, serão três provas diferentes pra cada pessoa. Prova A, B e C. Aqui está sua prova, Douglas. O quê? Prova C? Mas eu tatuei as respostas da prova A. Essa não. A escola de fato é um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Mas hoje eu vou te ensinar a como hackear a escola. Atenção, esse vídeo é apenas para entretenimento. Nada de tentar fazer isso na sua escola, entendeu? É sério, faz isso não que você se lasca. 1. Nunca vá à escola. Se você nunca for à escola, você nunca repetirá de ano. O miserável é um gênio. 2. Suborne os professores. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, talvez isso não desse certo. Mas nós estamos no Brasil, né? Quem é que vai negar uns 50 conto fresquinho, hein? Que prova horrível, Douglas. Não acredito que você... Aí, professor. Esse dinheiro é seu? É... Sim, sim. Esse dinheiro é meu. Como eu estava dizendo, que prova maravilhosa. Não é que você acertou tudo? Vá se sentar, vá. Mas não se engane. Essa situação podia ser bem diferente. Tipo assim. Que prova horrível, Douglas. Não acredito que você... Aí, professor. Esse dinheiro é seu? É... Sim, sim. Esse dinheiro é meu. E como eu estava dizendo, que prova horrível. Você não acertou nenhuma questão. Vá se embora se sentar e leia da página 10 até a página 50 do livro. Agora. De acho. 3. Inventa um alfabeto. Sim. Você pode inventar um alfabeto que só você entenda. O segredo é você pegar letras normais e transformar em letras únicas. Que só você vai entender. Aí você escreve todas as respostas da prova numa folha. Ou então você escreve na banca da escola. Que o seu professor vai olhar e entender nada mesmo. Só cuidado pra quando você estiver inventando esse alfabeto novo, viu? Pra não terminar fazendo umas escritas esquisitas e invocando o diabo. 4. Estúdio online. Quero recomendar o aplicativo Yosine para vocês. Onde vocês terão disponíveis para assistir à vontade milhares de filmes, animes, desenhos e séries. Além dos jogos da Copa do Mundo. Então baixa o Yosine aí na descrição, rapaz. É totalmente de graça. Além de ser um aplicativo que eu já uso pra assistir os meus filmes e séries preferidos. Esse com certeza tem o selo de aprovação do OniVolt. Então acesse já o primeiro link na descrição ou o comentário fixado. Que nunca mais você vai precisar ter medo do tédio. 4. Estude online. Na moral, estudar online é a coisa mais fácil que tem. Porque literalmente todas as respostas que você precisa pra responder qualquer prova ou atividade. Estão na internet. Então estudando online você vai ter livre acesso a respostas de tudo. Mas cuidado, porque a internet é um mar de distrações. E quando você menos esperar, você vai ter se distraído. Eita gota. Tenho 30 minutos pra responder essa prova. Deixa eu pesquisar aqui. Quanto dá 3 mais 1. Que isso? Caraca, que engraçado. Tempo restante da prova, 10 segundos. O quê? 5. Construa uma máquina do tempo. Outra forma muito simples de você hackear a escola. É você não indo à escola. E dedicando toda a sua vida a construir uma máquina do tempo. Aí quando finalmente você conseguir. Você volta no tempo e dá todas as respostas da prova pra você mesmo do passado. Só que sua versão velha que ainda vai ser você. Vai morrer velha e infeliz. 6. Volte no tempo e mude as respostas. Calma, não é pra você voltar no tempo, pegar a prova e mudar as questões. Eu não sou maluco de dar uma ideia estúpida dessa. O que quero dizer é que você pode voltar no tempo e mudar a história pra que as questões do futuro sejam as que você quer. Por exemplo. Você pode voltar no tempo e dar uma bicuda no meteoro que matou os dinossauros. Aí na prova não vai cair mais uma questão perguntando o que é que matou os dinossauros. Aí você já ganhou um ponto. Outra coisa que você pode fazer é sequestrar todos os matemáticos de todas as épocas pra que eles não criem contas difíceis. Assim em todas as provas do futuro só vai ter conta de mais e menos. E você tirará 10 em matemática. Mas mesmo assim você ainda não está satisfeito. Então que tal se você voltar no tempo e na criação da constituição brasileira você adicionar uma lei que proíbe professores de reprovarem alunos que tem o seu nome. Pronto. Agora independente do que aconteça você vai passar de ano. Com todos os movimentos sociais e ideologias que são criadas do nada hoje em dia você também pode criar o seu próprio movimento para hackear a escola. Que é ser negativista. Quando o professor lhe passar a prova e você não souber a resposta das questões basta você discordar das questões e de todas as perguntas também. Usando como desculpa o que o seu movimento social acredita. Ué, por que todas as respostas estão em branco? É que eu não concordo com essas perguntas, professor. Como assim não concorda? É que na minha religião eu acredito que as coisas não funcionam assim. Mas a pergunta da primeira questão é quanto é 1 mais 1? Na minha religião 1 mais 1 é 11 e aí não tem essa opção de resposta. Mas a segunda pergunta está perguntando se é mais velho uma pessoa de 10 ou 90 anos. Então eu protesto. Na minha religião todos nós somos eternas crianças. Mas nem seu nome você assinou na prova. É que é... é... sim. É que nome foi algo criado pelos seres humanos. E na minha religião acreditamos que todos nós nos chamamos Bill. Então bora Bill. Pode se sentar. 8. Seja filho do professor. Eu sei que os professores vão falar que seus filhos não tem nenhum benefício só porque são filhos do professor. Mas é mentira. Se você for filho do professor. Quando você pedir ajuda para resolver a lição de casa. Ele vai lhe ajudar. E isso já é um hacker. Porque o seu professor vai estar respondendo o seu dever de casa. Olha pra isso. Sem contar que você ainda pode observar ele fazendo as questões para a prova. E se você repetir de ano. Você vai dizer que a culpa é dele. Já que ele que lhe deu nota baixa. É stonks demais, homo. A única parte ruim é que você nunca vai poder faltar. Já que você é filho do professor. E ele vai saber quando você faltar. 9. Repita de ano até lhe passarem. Eu sei, eu sei. Essa parece meio absurda. Mas é verdade. Se você repetir de ano. Sei lá, umas 30 vezes. Vai chegar um momento que vão lhe passar. Ana. Presente. Joãozinho. Presente. Antônio. Presente, professor. 10. Mude de escola. Quando você estiver perto de repetir de ano. É só você mudar de escola. Assim você pode usar a desculpa da mudança. Para justificar suas notas ruins. E aí quando o professor lhe passar uma prova e você não souber as questões. É só você falar que não lhe ensinaram isso na sua antiga escola. Eu sei, eu sei. Eu sou um gênio. 11. Ganhe tempo para estudar mais. Se você não estudou direito e só lembrou de estudar no dia da prova. Não se desespere. Basta você fazer algo para ganhar tempo. Você pode, por exemplo, sem querer. Tropeçar na cadeira, cair no chão e morrer. Aí você não vai precisar fazer a prova. Mas calma. Achou essa solução exagerada? Então você pode simplesmente pegar todas as provas e comer. Assim o professor vai ter que fazer mais provas. E vai dar tempo de você estudar. Sem contar quem vai porque você comeu as provas. Você não absorva nenhuma questão. 12. Hackeie o sistema da escola. E claro, não poderia faltar a forma certa de hackear. Que seria você invadindo o sistema dos computadores da escola. E mudando suas notas no sistema. Aí rapaz, agora sim vou mudar minhas notas. Ficar de ano uma gota. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui está. Douglas. Zero. Caraca, tô com zero em tudo. Aí já é sacanagem, né professor? Vou colocar seis pontos em tudo. Só pra ninguém desconfiar. Hum, não. Acho que é melhor por oito. Que aí vão me chamar de inteligente. Mas quer saber? Vou colocar logo é dez. Que aí quem sabe eu não vou pra Harvard. Mas bem que eu podia colocar doze, né? Que aí vou ficar acima da média mundial. E ganhar algum prêmio no livro dos recordes. Ou quem sabe eu coloco quinze. Que aí... Que aí... Que aí... Tchau.